E perguntaram, eu tenho que fazer tráfego pago para rodar uma landing page? A partir do momento que eu tenho lá uma página, que pode ser o seu www.... Aqui no meu caso, né? Eu tenho aqui o www.creativodigitais.com. Tá aqui. É uma página específica para um fim específico. Vender a minha escola. Só. Não tem o .com barra sobre, .com barra não sei o que, .com barra... Eu até poderia. Mas não quero, porque eu não quero jogar tráfego nisso. Essa página é específica para um fim específico. E aí, eu tenho que fazer tráfego pago para rodar uma landing page. Sabe por quê? Porque ninguém na face da terra, a não ser vocês que estão olhando aqui agora, o que eu estou fazendo aqui agora é tráfego. Eu estou ganhando a atenção de vocês e estou falando, olha, existe um site chamado www.creativodigitais.com. Existe o www.visualflix.com.br. E aí, você esperar com que as pessoas achem que elas vão achar o teu site no Google, não vai rolar. É como montar uma loja bem bonita, uma loja de roupas bem bonita, só que numa rua super afastada, que tem pouquíssimas pessoas que vão até lá no final daquela rua para realmente entrar na sua loja. Você precisa de tráfego de pessoas. E a melhor forma hoje da internet é fazer tráfego pago. Só que aí entra uma provocação. Porque assim, eu vi essa mudança do tráfego da mídia impressa, panfleto, outdoor, catão de visita, para o digital. Eu trabalhava antes com essa mídia impressa. Quando eu vi que a mídia digital era 10, 15, 20 vezes mais barato do que a mídia impressa, um outdoor, um panfleto, mil panfletos, 300 reais. Com 300 reais, cara, você faz um estrago de anúncios na sua cidade. 5 quilômetros, 10 quilômetros. Você alcança muita gente. E aí, você tem que entender. Por exemplo, eu estava aqui conversando com a minha família antes da pandemia, um churrasco e tal, não sei o que, acho que tem dois anos isso. E aí, um dos meus tios, ele perguntou algo sobre isso, sobre fazer anúncio e tudo mais, não sei o que. E aí, que ele também anunciava num jornal, numa revista e tudo mais. E aí, ele perguntou o que era melhor, de anunciar na revista, no jornal, ou realmente investir no Facebook. Falei, tio, nesse mês, quantas revistas você leu? Ele falou, nenhuma. Quantos jornais, em papel, você leu? Ele, ah, um. Quantas vezes você abriu seu Facebook? Ele, várias vezes. Quantas vezes você abriu seu WhatsApp? Ele, várias vezes. Então, eu falei com ele, onde você acha que você tem que anunciar? É claro que existem públicos e públicos. É claro que existem. Você não pode achar que o seu cliente, ele tem a mesma percepção que você tem no seu produto. Tipo, vamos supor que você vai anunciar, por exemplo, me perguntaram aqui, anúncios para caixinhas de presentes. Você pode até fazer um Instagram, até recomendo, faz um Instagram, faz lá uns anúncios e tal. Mas talvez seria interessante você vender essas caixinhas de presentes diretamente para uma papelaria. Diretamente num ponto de venda. Não precisa ficar vendendo um a um, esperando um direct. Cara, já vende logo 20 lotes para uma papelaria aqui e outra aqui. Não existe só a internet para vender. Tem os pontos de vendas físicos para poder vender. Então, a grande questão é, você pode investir R$500 num panfleto ou R$500 num anúncio de Facebook e Instagram, que vai trazer muito mais resultado. Muito mais resultado. Você pode investir em 5 mil panfletos, que a maioria das pessoas vai amassar, vai jogar no lixo. Ou você pode investir realmente num bom anúncio, bem feito, para poder fazer. Então, só para fechar esse assunto aqui. Tem que fazer tráfego pago para rodar a landing page. Tem que fazer. É a panfletagem virtual. É o clique aqui, é o saiba mais, cadastre-se agora. Tem que levar as pessoas. Onde tem gente, tem tráfego. Onde as pessoas estão olhando agora? Para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp? Então, não mudou. O que mudou, a atenção das pessoas continua a mesma coisa. O que mudou foi para onde elas estão direcionando essa atenção. Meu tio chegou à conclusão. Caramba, então eu devo fazer anúncio no Facebook. Por quê? Eu abri o Facebook inúmeras vezes. O WhatsApp inúmeras vezes. E não li uma revista. Li um jornal durante um mês inteiro. O meu potencial cliente, para o produto dele fazer sentido, anunciar no Facebook. Tá? E aí, o seguinte. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Lá da nossa aluna Ana Paula. Dia dos namorados. Dia dos namorados. A Ana Paula fez aqui um carrossel com quatro páginas. Um, página 1. Página 2. Página 3. Página 4. Um carrossel. Design simples. Direto. Rápido. Falei com ela. Dia dos namorados, tem que pensar na campanha. A experiência do casal. É um restaurante. Talvez reservar mesas seria interessante. Ó, quatro páginas. Simples. Isso aqui foi dia 5 de junho. Sete dias antes do dia dos namorados. Vou postar para vocês verem o post que eu fiz para o dia dos namorados. Já foi postado dia 1 do 6. Então, estava rodando ali quase que cinco dias. Pagamos R$100 no Facebook para impulsionar por cinco dias e já preencheu as reservas previstas. A lanchonete é pequena, tem 25 mesas, mas já tem mais da metade reservada para o dia 12. E também impulsionei um story sobre o evento por sete dias. Ou seja, anuncia um panfleto digital, um carrossel de quatro páginas. Isso daqui foi uma semana antes do dia dos namorados e teve já mais da metade das mesas já reservadas. Na semana mesmo reservou tudo. E foi um sucesso, pelo que disse a Ana Paula. Reservou, teve lista de espera, R$100, R$150. Fazendo um anúncio, um carrossel, para um objetivo específico. Não precisou aqui, por exemplo, de landing page. Era um botão para enviar mensagem. Tem que fazer táfego pago para rodar uma landing page, um anúncio, um serviço específico? Tem. Tem. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você então entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Tchau! 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 Tchau!